Música Davi Vélez, fundador e CEO do Nubank. Música O que eu vejo muitas vezes é que empreendedores empreendem com amigos, com pessoas igualzinhas a eles. O primeiro passo é construir uma equipe que é complementário. Cada um, cada pessoa traz algo diferenciado na mesa. O segundo é claramente ter que ter uma alineação cultural. As pessoas têm que se levar bem, têm que acreditar no sonho, acreditar no projeto. A decisão que está sendo tomada aí é vamos passar juntos 100 horas por semana para os próximos 5 a 10 anos. É um investimento de tempo muito grande. Então, tem que existir um alineamento cultural, pessoal muito forte. E, claramente, tem que existir um treco-reco profissional. Idealmente, tem que existir um treco-reco profissional que seja verificável. E referência é sempre importante. A meta era achar pessoas complementares. duas áreas, dois gaps grandes no meu background. E fui procurar duas pessoas que preenchessem esses gaps. Namorei muito, conheci muitas pessoas de diferentes perfis, pessoas técnicas, pessoas que conheciam o mercado. E depois de um processo de muitos cafezinhos, achei o Ed, que é meu cofundador. Era alguém que tinha estudado computer science e tinha conhecimento da parte da tecnologia. E a Cris, que tinha trabalhado para um grande banco brasileiro. Era brasileira, conhecia a parte do regulatório e tinha um relacionamento local. Então, eles realmente me complementavam e conseguiam trazer partes importantes que eu não tinha no meu background. Cada um precisou umas 48 horas para pensar e topar fazer isso comigo. Eles entenderam a grande oportunidade que existia de construir algo do zero, de desvumpir uma indústria, de mudar a vida de milhões de pessoas. Então, acho que foi uma combinação disso, da parte do treinamento cultural, de querer tomar risco, de querer construir algo grande, sangue nos olhos. Por outro lado, de um track record profissional que era verificável e que eu conseguia referenciar. O Ed era estrangeiro, nunca tinha morado no Brasil, eu também, nunca tinha morado no Brasil, não tínhamos relacionamento com empresas. Então, a gente foi lá e tentamos procurar pessoas por todo lado. Achamos headhunters, alguns deram certo, alguns não. Achamos muitos postos online, em Stack Overflow, em outros sites de trabalhos. Fuimos lá com muitas startups pequenas para entender onde que eles estão contratando engenheiros. E aí, fuimos criando um acionamento contra essas startups para contratar essas equipes iniciais. realmente não era vamos quanto um headhunter ou vamos fazer um um anúncio online. Era fazer tudo. Realmente, todos os áreas, todos os lados que tínhamos que achar pessoas. Cada engenheiro que contratamos, perguntamos para ele. Falar das três pessoas, melhores três pessoas que você já conheceu. Essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Aí, a gente ia falar com essas três e contratava uma. Falávamos a mesma coisa. e foi os primeiros dez, doze engenheiros que a gente contratou. Acho que seis dos doze já tinham trabalhado juntos em outras startups. E foi achar esses 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 poucos de engenheiros em diferentes startups que a gente ia achar e tentar contratar todos eles. Então, foi muito boca a boca. Referência de pessoas que trabalham aqui que adoram e referem a seus amigos e conhecidos. A cultura de uma empresa é construída pelos primeiros 12, 15 empregados nos primeiros três meses de vida. Uma vez, com esse pequeno núcleo, os valores da empresa e a cultura são criados. Uma vez que isso é sólido, você começa a trazer pessoas que são consistentes com esse núcleo inicial. E aí, quando você entra já em crescimento exponencial, quando um mês você tem que ir de 100 pessoas a 300 pessoas, é importante ter pessoas líderes fortes que estão fazendo essas entrevistas e estão filtrando e trazendo as pessoas certas que são consistentes com esses valores culturais. E uma vez que elas estão dentro de casa, esses líderes fortes são muito vigilantes que as pessoas estão trabalhando consistentes com esses valores, com essa ciência do Nubank. E é uma grande parte de um líder demonstrar esses comportamentos, demonstrar esses valores. eu pessoalmente entrevistei as primeiras 140, 150 pessoas que a gente contratou. Eu fiz questão de entrevistar todo mundo que entraram no Nubank. Chegou um mês que já não dava, que a gente contratou 50 pessoas e não conseguia eu entrevistar todo mundo. E aí, o que eu comecei a fazer, eu ainda faço uma apresentação de cultura para todas as pessoas que entram no Nubank cada mês, onde eu mostro os valores culturais e explico a origem dessa cultura do Nubank. Então, eu ainda faço isso cada mês com todas as pessoas novas que entram no Nubank e uma forma de eu construir esse relacionamento com as pessoas que entram e passar esses valores para as pessoas. É muito diferente uma pessoa falar eu quero ir trabalhar no Nubank porque é legal, tem um prédio bacana, meus amigos trabalham lá e acho que a empresa vai valer muito dinheiro. Muito diferente dessa resposta, alguém que fala eu quero mudar o Brasil, eu quero, eu adoro grandes desafios, eu quero construir um grande poder de vida, eu quero me dedicar, eu quero olhar problemas técnicos difíceis, eu quero resolvê-los. Então, um pouco é entender as ações para que as pessoas estão querendo vir a trabalhar no Nubank e aí também certas perguntar um pouco sobre experiências pessoais. eu gosto sempre de perguntar muito sobre o contexto familiar da pessoa, como que a pessoa cresceu, o que o pai fazia, o que a mãe fazia. Acho que muitos dos primeiros valores da pessoa vêm da família e muitos desses valores que o pai passou para o filho vêm do pai, vêm... Então, gosto de perguntar muito sobre esse contexto familiar inicial porque me dá... me ajuda a entender a pessoa desde um ponto de vista pessoal e não necessariamente profissional. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto